Mas eu não terminei o raciocínio que eu queria, muito importante. O que eu falei sobre o Sol de vocês? O que eu falei sobre o Sol? Duas informações importantes sobre o Sol. Ele é uma estrela que a gente vive dele e que ele está no estado gasoso, que o estado gasoso tende a se expandir. E então, por que o Sol não se expande que nem um grande pum pelo Universo? Por que mesmo? Porque massa atrai massa, porque massa atrai massa, mesmo motivo que estava grudada na Terra, é o motivo que faz a atmosfera estar grudada na Terra, é o motivo que faz a nuvem de gás, que é o Sol, não se espalhar. Então a massa do Sol atrai ela mesma e por isso que o Sol está ali, aquela bola gigante de poder emitindo radiação para tudo que é largo. Aliás, a radiação, inclusive, raios gama, que são cancerígenos. O Sol é uma bomba atômica explodindo na tua cara. E eu falei uma outra coisa, que o Sol está, apesar de estar perdendo milhões e milhões de toneladas a cada segundo, a cada segundo, meu querido, a cada segundo que se passa aqui na nossa vida, o Sol perdeu milhões de toneladas de hidrogênio, que se transformaram em hélio. e por isso ele está se expandindo. Tudo bem para vocês? Ele está perdendo massa, se expandindo, faz sentido para vocês? Alguém explica para mim, por que o Sol perde massa milhões de toneladas por segundo e cresce a cada segundo? Ele perde a massa e massa atrai? Como ele perdeu massa, ele atrai com menos intensidade o gás que o faz. E assim esse gás tende a se afastar um pouco mais. E daqui a 7 bilhões de anos, o Sol encostaria na Terra. Sim, o Sol que nos mantém vivos vai nos matar. Mas muito antes de 7 bilhões de anos. 7 bilhões de anos, ele encostaria na Terra em 1 bilhão de anos, talvez seja inabitável o planeta. Qual é a única chance da raça humana não perecer? Ir para outro lugar. Como é que nós vamos ter tecnologia para ir para outro lugar? Estudando física e matemática. A única saída. Então tu vê que loucura, né, cara? Eu sou como um pastor. Eu tenho fé. Só que eu tenho fé na ciência. Eu acredito no desenvolvimento técnico e científico. E eu preciso dessa sala só uns 3 ou 4 engenheiros físicos e matemáticos. O resto pode fazer. Biologia, geografia, medicina, direito. Precisamos de todos eles. Nós precisamos de geógrafo para entender melhor o planeta. De biólogo para salvar as cagadas que nós estamos fazendo com a natureza. Nós precisamos de advogado para tirar gente de repente honesta para a cadeia. Nós precisamos de padre para apaziguar as almas perfeitas. Nós precisamos de todo mundo. Mas um pouquinho de engenheiro e física e matemática temos que ter. Senão a razão não é mais proibida. É por isso que eu sou tarado por fazer o que eu faço, cara. E todo ano acontece. Volta e meia eu estou lá na física e aparece um ex-aluno lá. E aí, pessoal. O que está fazendo física? O que? Está fazendo física, cara. Mais um mordidinho pelo bichinho da ciência, do saber. Desculpa, demora, cara. Já vai ter a sua vista. Como se tiver gravidade no carro? Grande questão. Olha só que interessante. Como é que eu poderia? Porque seria perfeito, né? Porque imagina, boa parte do gasto de combustível que eu tenho é porque o carro se arrasta no chão. Porque está sendo atraído pela terra. Se eu pudesse desativar a gravidade de um carro, meu Deus, eu ia começar a andar com ele, peguei uma linha reta, desativa a gravidade. Não preciso gastar. Desliga o motor, ele vai por inércia, para a cena e para a frente. Vou chegar lá gastando muito menos combustível. Não existe. A gente ainda não aprendeu. Olha que loucura. Nós não sabemos exatamente por que que átomo atrai átomo. Nós sabemos que ele se atrai. Sabemos a fórmula matemática usada para calcular a atração. Mas nós não sabemos o que acontece no interior dos átomos que faz ele se atrair. Alguns dizem que são os gravitons, partículas que emergem de um corpo para o outro, mas a gente nunca detectou os gravitons. Então a ciência está altamente avançada, mas tem perguntas que ainda não tem resposta. Por que que átomo atrai átomo e como desligar essa gravidade? Ou melhor, reverter, né? Imagina, em vez de atrair, repelir. Porque carga elétrica é assim, né? Só que pode atrair ou repelir. Massa só atrai. Então se a gente pudesse reverter a gravidade como repulsão, a gente ia fazer os foguetes para poder cruzar a galáxia. Então nós não sabemos isso. Caso as câmeras a gente pede que a NASA, eles tiram a gravidade, como eles falam? Não, eles não tiram a gravidade. Sabe como é que a gente simula a falta de gravidade no planeta Terra hoje? A gente pega um avião, faz uma câmera lá dentro para fazer as filmagens de filme, por exemplo, e o avião sobe, vai lá alto. Aí daqui a pouco o avião começa a cair, cara. Quando o avião começa a cair, a pessoa que está dentro do avião tem a sensação de estar sem gravidade. Mas é porque ela está caindo junto com o avião. É assim que se filmou o filme Apolo 13. Quem já viu o filme Apolo 13? Levanta a mão, por favor, só para ter uma noção. Cara, o que é isso? É um filmaço em HD, Tom Hanks. E ele é simplesmente a verdade do que é um lançamento de foguete, todo baseado em fatos reais. Vale a pena ver. Por que tu gostou do nome? Ah, esse é o nome mesmo. Eu acho que é o mesmo filme que eu vi. Não, não achei que não é um bichinho. Não, não, tem bichinho. Apolo 18? Não, não. Galera, Apolo 18 é lixo. É filme de terror que eles mentem que não é terror para deixar a galera que não entende nada da vida apavorada. É Apolo 13, é o filme mais antigo. Tom Hanks no YouTube deve ter. É um filmaço, cara. Esse você vai gostar. Não tem bichinho nenhum. Pelo contrário, é uma história bonita. Porque antes que os caras pousarem na lua, deu pau na nave e eles tiveram que voltar. E só conseguiram sobreviver porque o ser humano é um bicho muito doente mesmo e as melhores mentes do mundo trabalharam juntas para fazer os caras voltar. Senão os caras não tinham voltado. Por isso que virou filme e tudo mais. Mas quando eu vi aquele filme Apolo 18, eu fui na internet na hora, eu fiquei puto com aquilo. Porra, que serviço para a ciência, cara. Um monte de dinheiro veio para ele dar nessa merda. Fui procurar lá e vi que era uma bombajada e tal. Mas se o cara não vai procurar, ele acha que tem um bichinho da lua com menos gente aqui na Terra.